A bola nova, a vizinha, é a minha bola que eu quero pedir dia das crianças Bola da Copa, ó, bola bonita Bola bonita da Copa O pessoal tá mostrando a bola Essa camisa, ó, do Santos, ó, rapaziada, bonita essa camisa do Santos, ó Mostrar E essa aqui, ó, a bola bonita, ó Camisa do Santos, bonita, ó, do Charlie Brown Jr. Adoro O Charlie Brown Jr., o casaco do Charlie Brown Jr., e a bola, ó, mãe É... 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 A bola da Copa, isso aí Dei a minha casa, ó Que bom, querida Querida Essa aqui, essa é a bola na Copa No mundo O catarno É o preço, ó, pessoal Na bola Olha o pessoal A bola A bola Eita Tem, tem Tem as que tão aqui 179, só fica aqui Boa noite São essas, isso Lá o André E deixa mais tarde Pessoal A bola De futebol É só um descimento Ele já tá com a final Por a Copa Tchau, tchau 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 Tchau